Esse é o Democracia na Teia e hoje a gente está recebendo o Fernando Holliday, muito obrigado por você ter vindo. Fernando é vereador de São Paulo pelo DEM e é um integrante bastante conhecido do famoso MBL, que foi um dos movimentos que derrubou a Dilma, que fez o processo do impeachment. Isso não é pouca coisa. Então, Fernando, a primeira coisa que eu queria te perguntar é assim, como é que é a experiência com o vereador? Olha, eu diria que a princípio é uma experiência um tanto quanto decepcionante, porque para quem está completamente alheio da política, um ano antes de eu me tornar vereador, eu era recepcionista num cursinho, ou seja, era um completo anônimo que participou das manifestações e depois se tornou vereador. Então, eu tinha uma expectativa de, dentro do cargo público, poder fazer aquilo que não tinham feito até então, de poder trazer mudanças de grande impacto e de forma imediata. Claro, eu conseguia algumas coisas, fui bem sucedido em muitas das minhas missões, mas o processo legislativo é muito demorado. O processo de convencimento de outros vereadores também é muito demorado. E nem todos os vereadores que ocupam os seus cargos são, de fato, qualificados. Você tem uma mistura que eu diria que é uma representação de fato da sociedade. Então, é muito difícil lidar com as nuances do legislativo. Mas, considerando todas as dificuldades, acho que no final o saldo é positivo aí desses três anos. Tanto que você vai continuar. Exato, também, pretendo me relever. E, assim, eu lembro, quando você foi eleito, que a esquerda criticava você, dizendo como que o negro pode ser de direita e liberal. Pois é. Como é que é possível isso? Pois é. Eu acho que isso é muito interessante porque o Brasil, ele nunca esteve acostumado a esse debate, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente já teve Thomas Sowell, né, recentemente. Fundamental, intelectual, Thomas Sowell. Portanto, nós tivemos Martin Luther King, que nunca esteve muito bem à direita ou à esquerda, mas foi uma figura marcante lá. E aqui no Brasil, necessariamente, todas as figuras negras marcantes, seja na academia, no meio intelectual, na política, estavam necessariamente ligadas à esquerda. Então, acho que realmente foi um choque para a esquerda brasileira ver, não somente eu, mas várias outras pessoas negras, mulheres negras, enfim, surgindo enquanto figuras públicas, se opondo a esse discurso. Acho que a esquerda não estava preparada e eu vou além. Acho que a primeira reação de muitos líderes da esquerda foi justamente agir de forma racista. O caso mais conhecido foi o do Ciro Gomes, que me chamou de capitão do mato, fazendo aquela referência aos negros, não somente negros, mas principalmente negros, que eram utilizados para perseguir outros escravos no período da escravidão no Brasil. Então, acho que a primeira reação foi realmente uma reação de ódio da esquerda, de não saber lidar, de não entender ou talvez não saber que isso fosse possível. É, inclusive nos Estados Unidos existe uma ativista negra, que eu não lembro do nome dela, mas lembro que ela propõe uma espécie de Blackxit, em relação ao Brexit, que é que os negros abandonam o Partido Democrata. Exatamente. E virem republicanos. Exatamente. Agora, entrando um pouco mais nessa coisa dos partidos políticos, eu lembro que membros do MBL já me disseram que o MBL era uma espécie de nuvem que ia fazer download em partidos políticos. Diferente do novo, ainda que os dois sejam liberais de alguma forma, próximos desse modo, mas que a intenção do MBL era não criar um partido político, mas fazer um download em partidos políticos e ter candidatos por vários partidos dentro do espectro liberal. Isso continua sendo um objetivo? Isso vocês acham que não funciona tão bem? Essa foi a nossa ideia inicial, principalmente no final de 2015 para 2016, porque a gente percebeu ao longo do processo de impeachment, que realmente a classe política não era muito representativa em relação às pessoas que estavam indo às ruas. Então, a gente definiu que tínhamos que entrar na política de alguma forma. E aí, a primeira forma que a gente pensou foi justamente essa. Não vamos nos delimitar em um único partido, vamos permitir que os nossos membros se filiem em diversos partidos. Óbvio que não sejam muito mais à esquerda. É, ou PCdoB, ou PSOL, coisa do tipo, mas que eles tenham liberdade, desde que esses partidos permitam que eles tenham liberdade de atuar livremente em favor dos nossos ideais. Foi isso que aconteceu, por exemplo, com o DEM aqui em São Paulo. Foi um partido que nos deu a plena liberdade, pelo menos no início, de agir, de defender tudo aquilo que nós acreditávamos e de criticar o partido se considerássemos necessários. Só que, conforme o tempo foi passando, e hoje, cada vez mais, a gente percebe isso, o fato de nós não termos nos institucionalizados de alguma forma, o fato de nós não, do público não saber exatamente onde é que eu posso encontrar o MBL, onde é que o MBL está plenamente representado, a gente tem caminhado mais no sentido de procurar ou uma legenda já existente que nos abrigue e nos permita nos institucionalizar, não necessariamente transformar o movimento num partido, mas ter essa linha institucional, partidária, de forma mais consolidada, ou mesmo começar um partido do zero. Hoje, a gente já cogita essas duas hipóteses. E buscar todas as 50 milhões de assinaturas. É, pois é. E, assim, essa dificuldade. Agora, eu queria te perguntar um pouco, MBL, Novo, Livres, né? E a gente já teve a oportunidade de receber o Lobaur aqui, do Partido Novo, e, assim, inclusive disse a ele que o Novo, às vezes, parecia uma virgem no puteiro, no sentido de que seria um tanto purista, de alguma forma. E o MBL sempre me pareceu, e vocês mesmos reconhecem isso, um pouco mais pragmático. Exatamente. Então, como é que é MBL, Novo e Livres? Perfeito. Que também está um pouco desse espectro. Maravilha. É, eu acho que, assim, do ponto de vista ideológico, todos nós somos muito semelhantes. Acho que todos nós temos uma base num liberalismo muito mais próximo do que Stuart Mill, por exemplo, defendeu no ensaio dele sobre a liberdade, que é a ideia de liberdade plena do indivíduo e de que o indivíduo não deve ter a sua liberdade atormentada pelo Estado. Essa ideologia, acho que é comum a todos esses grupos. O que vai nos diferenciar mesmo é o modo de atuação. O Novo, por exemplo, ele tem uma estrutura muito mais engessada, né? É um partido que tem o seu processo seletivo, tem cada passo para esse processo seletivo. Tem dono. É, exatamente. O Diretório Municipal tem uma palavra final muito forte, assim como o estadual, o nacional, então nem se fala. E eu até entendo essa estratégia, né? Que não é uma estratégia de expansão rápida. É alguém que quer crescer, mas crescer com uma estrita qualidade, tomando muito cuidado para saber quem está entrando no seu partido. E, claro, é uma estratégia respeitável. Mas o MBL sempre teve a ideia de que nós não poderíamos esperar tanto para que as mudanças acontecessem ou para que pessoas de ideais liberais chegassem ao poder. Por isso a gente adotou uma linha muito mais pragmática, procurando, primeiro, popularizar o discurso para as massas e, segundo, engariar o máximo possível de apoio da classe política, mesmo daqueles que já estão na política há muito tempo. Se a gente conseguir convencer esses políticos mais tradicionais, digamos assim, né, de que os nossos ideais são o melhor caminho, pelo menos por um determinado período, a gente já vai conseguir um avanço. E esse avanço já vai nos trazer grandes resultados. Então, a nossa visão é um pouco mais do aqui e do agora, das mudanças necessárias para que o Brasil siga em frente. Isso, o caráter pragmático. É, exatamente. Esse seria o nosso caráter pragmático, enquanto o Novo, ele tem uma visão mais de longuíssimo prazo, né, a ideia de construir um partido que tenha uma credibilidade ao longo do tempo, que tenha quadros que foram minuciosamente investigados, minuciosamente testados nos seus processos. O Novo, nesse sentido, me lembra um pouco, você nem era nascido, mas me lembra um pouco do PT quando nasceu, no sentido de querer fazer um partido a longo prazo, tendo muita certeza de quem entrava no partido, oferecendo de si mesmo uma imagem não fisiológica, extremamente pura, ideologicamente pura. E o Livres? É, o Livres, ele já é uma coisa um pouco mais, a nosso ver, ideológica demais, né. O Livres, ele leva realmente a cabo o liberalismo de uma forma extremamente radical, a ponto de o papel deles, ao meu ver, né. Não é nem uma construção a longuíssimo prazo, detalhadamente planejada, como no caso do Novo, também não é extremamente pragmático como o MBL, mas a tentativa dele é de atrair pessoas de esquerda para o ideal liberal. Então ele tem uma configuração, um ideário que é muito mais atrativo pro sujeito da esquerda, da centro-esquerda, pular pro lado de cá. Então acho que a função dele é diferente da que nós temos. Até porque o MBL também tem entre os seus quadros figuras que são um pouco mais conservadoras, né, que tem posições muito firmes, por exemplo, contra o aborto, coisa que no Livres você não tem. Então o MBL, ele ainda tem essa mescla que vai de pessoas mais libertárias, seguidores de Mises, por exemplo, a pessoas mais conservadoras que adoram o Edmund Burke. Então ele tem um leque maior se comparado com o Livres. E então, Fernando, assim, a percepção que eu tenho um pouco do Livres é de ser um tanto ingênuo, né, no sentido de, por exemplo, achar que a discussão da liberação da maconha é uma coisa essencial. Sim, se você analisa isso do ponto de vista da política real, sim, ingenuidade. Nesse sentido. Mas eu me surpreendi quando eu encontrei alguns ex-colegas de cursinho pré-vestibular, por exemplo, que eram, obviamente, todos esquerdistas, que estão cada vez mais indo pelo liberalismo e indo pelo Livres. Ou seja, isso na academia, me parece, o Fefeleche, esses espaços que são realmente dominados pela esquerda, o discurso do Livres, ele é muito mais atrativo do que um discurso do MBL, um discurso do Novo, por exemplo. É, justamente pelo caráter muito purista, né? É, exatamente. Assim, agora, eu conheço integrantes do Livres que soam um pouco anarco-capitalista. Ah, sim, eu acho que o Livres, ele é bem mais atrativo para os anarco-capitalistas. Daí a passagem para a ideia de anarquismo, sabe? Do jovem que não gosta de regra. É, a ponte, ela é perfeitamente construída, exatamente. No MBL, já tem algumas dificuldades. O Renan, por exemplo, um dos nossos coordenadores, já fez um vídeo rebatendo, já teve debates, inclusive com anarco-capitalistas, rebatendo a clássica tese de que imposto é roubo. Então, a gente já não é bem visto nessa área. Mas essa ligação do Livres e das pessoas em torno do Livres com o pessoal da esquerda, ela é realmente mais direta. É, muitos anarco-capitalistas, inspirados no Fomises, inclusive, definem a história da humanidade como o combate entre o Estado e a propriedade privada. Você acha que isso é verdade? Olha, eu diria que quando eu comecei a estudar, comecei a definir a minha ideologia política, eu comecei por aí. Até porque um dos primeiros livros que eu li foi o segundo tratado sobre o governo de John Locke, que ele tem a ideia... Pai do liberalismo. Exatamente, do direito natural, aquela coisa toda. E aí ele foi me levando para autores contemporâneos, né, que eram necessariamente libertários. Então eu comecei por aí. Mas eu acabei percebendo, até depois que eu comecei a estudar mais História, me apaixonei por História, comecei a graduação em História, que o Estado, ele é realmente necessário, até mesmo para a própria sobrevivência do indivíduo, para a sobrevivência em sociedade. Então quando você começa a analisar o histórico, né, do ponto de vista da vida real mesmo, de como os povos sobreviveram e se organizaram ao longo dos séculos, a presença do Estado, ela não necessariamente é uma presença ruim, e aí eu fui cada vez mais abandonando um pouco esse ideal. É isso que eu acho ingênuo. Exato. Sabe, assim, agora, você falava há pouco, quando você falava dos liberais e tal, eu escrevi há alguns anos atrás uma coluna, estava com um amigo, o Narlok, em Curitiba, em um evento sobre aqueles seminários de liberdade que tem em Porto Alegre, né, e eu escrevi uma coluna em cima de uma conversa que a gente teve, isso tem uns cinco anos já, e ia ter uma festa no final do evento, e ele ia para a festa, eu falei, não vou, vou ficar no hotel, e na conversa eu falava assim para ele, olha, festa liberal, cara, não tem mulher, as que tem são umas quatro ou cinco, e os babacas ficam enchendo o saco delas a noite inteira. Tudo bêbado falando de taxa selic. É, verdade. Certo? E aí, no dia seguinte, a gente se encontra no café da manhã no hotel, ele estava puto da vida, e ele fala isso, então, olha, de fato foi assim, não sei o quê e tal, e a gente chegou à conclusão que a direita precisava inventar uma direita festiva. Então, no texto da coluna, na folha, eu descrevia, então não sabe falar de cinema, não conhece literatura, isso os liberais. Exatamente. Acha que tudo é economia, e logo, quem faz, tem esse perfil, não pega a mulher. Era isso que eu escrevia na coluna, e isso virou uma piada, e circulou, fez um puta barulho e tal, na época, foi muito divertido, a ponto de que eu recebia fotos de grupos de jovens liberais do Brasil, com duas meninas querendo provar que tinha mulher. Não é bem assim? É, mas foi bem traçado isso. Mas, assim, na verdade, a minha questão para você é a seguinte, você não acha que falta repertório cultural nos jovens liberais, em geral, mas só falando dos jovens liberais? Sim, sim. Essa coisa de achar que ser liberal é só pensar em mercado livre de economia? Sim. Eu acho que falta, tanto é que o primeiro livro que eu penso, quando você fala em liberal, eu penso nos seis lições de Ludwig von Mises, porque é batata, né? Você já pensa em alguma referência econômica. E acho que isso se dá um pouco porque o liberalismo no Brasil, ou esses jovens liberais, surgiram em meio a uma grande crise econômica. Então, estava todo mundo ferrado, estava todo mundo desempregado, tinha que pagar os boletos, não tinha dinheiro, não sabia onde arranjar dinheiro. E aí, essas ideias começam a surgir nas escolas, nas universidades, etc., como algo diretamente contrário a tudo que estava acontecendo no Brasil e como um caminho para a prosperidade. Então, acho que aí os jovens liberais acabaram se prendendo muito nisso e até abandonando um pouco os clássicos. Eu acho que agora existem alguns institutos que estão se consolidando, que estão tentando esvaziar um pouco isso, oferecendo uma literatura um pouco mais profunda, que vai além da economia, o Instituto Liberal, o Instituto Milênio, o próprio Instituto Nismo. O Festival de Cinema e Liberdade. Exatamente. Então, acho que isso está começando a minar um pouco, mas, de fato, os liberais, os jovens, de uma forma geral, ficaram muito presos a esse debate, que não é atrativo para os jovens comuns, digamos assim. Imaginem pegar uma menina numa festa, você fala de taxa selic? Não, pelo amor de Deus. Tem que falar de cinema, né? Exato. Mas, assim, eu queria voltar ao MBL no seguinte sentido. O MBL tem feito uma autocrítica em relação à sua história, que, é claro, é pequena no tempo, mas é extremamente significativa nos últimos anos. O MBL trouxe à tona uma atividade em redes sociais poderosa, trouxe à tona a possibilidade de você ser jovem e ser liberal. Ah, sim. Certo? Eu acho que isso é um papel, uma grande realização que o MBL fez, antes de todo mundo, né? E o MBL esteve diretamente ligado ao impeachment e aos movimentos que levaram ao impeachment. Há alguma autocrítica que o MBL faz? É, a gente fez essa autocrítica, acho que principalmente ao longo de 2019, e ao fazer essa autocrítica, nós chegamos à conclusão de que o MBL, nessa sua curta história, passou por três fases. A primeira fase é aquela que a gente luta basicamente pelo impeachment. A segunda é onde a gente entra numa coisa um pouco mais próxima do que seria o bolsonarismo, um conservadorismo popularizado e distorcido até. E a terceira fase que é agora onde a gente faz essa autocrítica. E aí, tempos depois da gente ter feito essa autocrítica, eu até me deparei com um livro chamado O Conselho de Angústia, de Soren Kikigard, onde ele disse que quando nós nos deparamos com uma decisão moral, com a nossa liberdade de escolha, isso necessariamente vem acompanhado com um sentimento de apreensão, de angústia, e é isso que faz a gente racionalizar essa decisão. Você foi longe, hein? O que lugar está longe da política, né? Por acaso. E aí, eu percebi que o MBL, após o impeachment, passou justamente por esse processo, que foi um processo de angústia, de apreensão, porque nós nos deparamos com o seguinte, bem, ok, conseguimos o impeachment, Dilma está derrubada, mas e agora, quem somos nós? Qual a opção que nós vamos fazer? E aí, veio essa angústia, veio essa apreensão, e naquele momento nós fizemos uma escolha por aumentar o nosso público e ter um discurso muito mais popularizado. E aí, nós entramos em algumas polêmicas que nos aproximam muito do bolsonarismo. E aí... Santander... É, exatamente, o negócio do Pormuzio, essa coisa toda. E aí, em 2018, o Bolsonaro se elege, elege aquela bancada do PSL, e começam a surgir canais no YouTube extremamente radicalizados, com uns discursos, assim, grotescos. Tem que fechar o Congresso, para quem quiser o senador, etc. Essa coisa toda. FF, fechar STF. E aí, a gente olha para aquilo e fala, meu Deus do céu, isso é... Isso basicamente só surgiu por conta do start que nós demos. Ou, pelo menos, surgiu em grande parte por conta daquilo que a gente fez, que foi a degradação do debate público. A gente realmente rebaixou o debate público. É uma coisa que era nós contra eles e tal. Tudo era um meme de a fulana é de esquerda, não presta, não dialoga e tudo mais. Ou, quando haviam debates, a busca pelo debate era simplesmente pela mitada. Ah, bota o óculos lá, lacrou e não sei o quê, etc. E aí, nós nos deparamos mais uma vez com essa vertigem da liberdade, que só é o que o Guigar diz. Porque, agora, veja bem, olha o monstro que a gente ajudou a criar. Como é que a gente vai fazer para desfazer isso? E aí, vem a terceira fase do MBL, que é, basicamente, primeiro, admitir que erramos, principalmente nessa segunda fase, e propor uma mudança de debate público, a forma como nós fazemos o debate público. E aí, os primeiros sinais que nós vamos dar é justamente de buscar ter um diálogo, um debate, com pessoas que discordam frontalmente da gente. O Kim, por exemplo, debateu com a Sâmia no Quebrão Tabu, eu debati no Catraca Livre com o Dimenstein. Claro, nós continuamos discordando dos ideais da esquerda, mas, agora, nós estamos dizendo o seguinte, olha, gente, apesar das discordâncias, que são extremamente opostas e tudo mais, é possível dialogar com essas pessoas, e é possível a gente ter um debate extremamente respeitoso. Então, a nossa autocrítica, agora, é no sentido de dizer o seguinte, vamos tentar consertar esse debate aí que a gente ajudou a quebrar. Então, Fernando, nessa coisa da autocrítica, que eu acho que você definiu muito bem, eu já ouvi vocês falando disso, né, esses três momentos, acho que primeiro tem uma coisa que, afinal de contas, vocês são muito jovens. Então, eu acho absolutamente normal e consistente que você seja capaz de rever, né, momentos e tal. Agora, eu tive num evento, no ano passado, em que um jovem formado em direito e tal, ele fazia uma dura crítica à direita jovem, e a vocês, inclusive, dizendo que, logo depois que vocês começaram a falar de autocrítica, e eu lembro que eu respondi para ele que, ainda bem que vocês estavam fazendo autocrítica, coisa que a esquerda, aparentemente, nunca fez. Então, você fala de dialogar com elementos da esquerda. A esquerda faz autocrítica? Pois é, essa é a grande questão, né. Acho que a esquerda, ela foi convidada, pela primeira vez, assim, de forma macropolítica, a ser convidada a fazer uma autocrítica no Mensalão, né, no Mensalão, realmente houve ali um movimento de autocrítica dentro do PT, mas aqueles que tentaram, acabaram sendo expulsos de uma forma ou de outra e formaram o PSOL. Depois vem o Petrolão, e aí, definitivamente, não vai rolar nenhum tipo de autocrítica. Não rolou a tal da autocrítica, nem mesmo quando começou a degringolar o regime da Venezuela, né. Por exemplo, você tinha várias figuras... Viguras, exatamente. Da esquerda apoiando tanto o regime do Hugo Chávez quanto do Maduro, e depois eles vão abandonando, né, no governo Maduro, mas não necessariamente fazem uma autocrítica em relação a esse apoio que tiveram. Então, de fato, a esquerda não fez nenhuma autocrítica até aqui, o que torna um pouco difícil esse diálogo. Tanto é que no nosso Congresso Nacional do MBL, agora do final de 2019, a gente convidou algumas figuras de esquerda, entre eles, Arlindo Quinale, que é deputado federal do PT de São Paulo, e Orlando Silva, que é deputado do PCdoB, justamente para debater uma reforma política, que é um tema que não tem polarização, né, não tem aquilo, ah, eu sou extremamente a favor da reforma, sou contra. A reforma tem que acontecer, a discussão é como ela vai acontecer. Então, não seria um debate polarizado, mas ali de última hora, faltando três dias, os dois cancelaram. Então... Você acha que eles cancelaram a opressão ideológica? Eu acho que a militância ainda, ela é muito radicalizada. Não que a direita também não seja, mas a esquerda, ela está muito mais presa a esse radicalismo hoje. Tem mais história, né? Sim, sim. E está muito mais presa também a figura, a persona do Lula. Algo que não acontece com a direita. Hoje, no começo, talvez, todo mundo tenha se unido em torno da figura do Bolsonaro, mas depois começou até a ser natural você fazer críticas a ele, e a coisa não se personificou em torno dele. A esquerda ainda está muito em torno do Lula, muito presa a isso e muito presa ao histórico de governo petista. Você acha que o PSOL seria mais dialogante do que o PT? Não, não, não. Eu acho que o PSOL, ele também tem uma militância extremamente radicalizada. a defesa dele ainda em relação ao regime da Venezuela é uma coisa meio conturbada, porque alguns líderes criticam, outros ainda têm uma defesa velada. Eu acho que a esquerda que vai surgir, que será possível de dialogar, é a esquerda que vem fantasiada de centro. A esquerda da Tabata Amaral, por exemplo. Hoje ela está no PDT, mas deve sair em breve. Ela já tem uma imagem um pouco mais leve, se comparada ao PT ou ao PSOL. Ainda tem os ideais de esquerda e se pinta como alguém mais ao centro. Com essa esquerda, acho que é possível dialogar e acho que é essa a nova esquerda que vai surgir aí nos próximos anos. É uma esquerda mais descendente do Ciro Gomes? É, eu não sei se... Falando de Tabata e PDT? É, é porque hoje, por exemplo, a Tabata é muito mal vista pelo Ciro. Provavelmente ela não será candidata a prefeita justamente por conta disso. Então, mesmo do Ciro, já estão rachando. Mas sim, acho que o maior expoente hoje dessa tentativa de ressurgimento da esquerda é o Ciro Gomes. E, portanto, para quem está na direita, o Ciro hoje representa o maior perigo. E, assim, recentemente, o filme da Petra Gutiérrez, Costa, foi indicado ao Oscar e tal, Democracia em Vertigem, que você assistiu também? Assistiu. E, assim, esse filme... A gente conhece aquela narrativa clássica do PT, de que o Lula é vítima, a Dilma é vítima. O golpe. O filme, inclusive, diz que a crise econômica só aconteceu porque a Dilma resolveu entrar em conflito com os banqueiros, como se o PT não fosse o partido dos banqueiros, dos empreiteiros. Toda a gente conhece essa história. Mas, assim, uma coisa especificamente. O filme traz uma narrativa como se 2013, as manifestações de junho de 2013, e depois o consequente desdobramento para o impeachment, ela não tinha sido nem reeleita ainda em 2013, mas 14, 15, aí entra o MBL forte no cenário de militância política à direita, de que esse processo todo, na realidade, foi um processo que construiu a chamada ultradireita, fascista. O MBL já foi chamado de fascista várias vezes. Ah, sim, várias vezes. Então, assim, como que você vê esse documentário? Democracia em Vertigem, o papel dele, quer dizer, o orgasmo que a esquerda tem com o documentário, que eu acho muito fraco, narrativa óbvia, inclusive a voz dela o tempo inteiro, uma coisa meio melossa, né? É, uma coisa triste. É, mas, assim, como que você vê isso? Olha, eu acho que, primeiro, é muito perigoso que esse documentário passe o serviço como algo imparcial, porque eu acho que a Petra, ela deixa claro no documentário que não é algo imparcial, ela está colocando sob uma perspectiva, sob um ponto de vista, inclusive os trechos de entrevista com a mãe dela e com a Dilma, acho que deixam isso muito claro. Só que a indicação ao Oscar, acho que traz uma credibilidade em que esse documentário não merecia. Só para quem não conhece Hollywood. É, exatamente. A credibilidade. É, pois é. Mas, de alguma forma, ele vai trazer uma credibilidade, mas internacional, né? Internamente, o povo mais ou menos sabe o que aconteceu, mas internacionalmente, acho isso relativamente perigoso, porque pode soar que seja realmente uma visão descolada de um dos lados, coisa que não é. Inclusive, a Petra chegou a admitir que adulterou uma das imagens que aparece no filme, né? Com dois militantes de esquerda mortos ali, imagens da ditadura, e aí ela apagou na edição as armas que estavam lá daqueles militantes, com uma espécie de homenagem. Um documentário, ele deveria reproduzir estritamente a realidade, coisa que ela não faz. Ela coloca, basicamente, a realidade vista sobre o ponto de vista da Dilma Rousseff. Então, acho que isso é muito perigoso. Agora, para os brasileiros, acho que ficou muito claro que o documentário está muito longe de demonstrar a realidade. Ela ignora, praticamente, todas as manifestações que aconteceram no Brasil. Isso me lembra um pouco aquele livro do Lima Barreto, Os Brusundangas, porque é um retrato da República Velha no Brasil, né? E ali, basicamente, o povo é ignorado constantemente. Vocês só... Os esquerda já tentou transformar o Lima Barreto, o primeiro patrono. Exatamente, exatamente. E o povo é ignorado constantemente naquele retrato que ele faz do Brasil da República Velha. E a mesma coisa do Democracia Invertige. Ela ignora o povo constantemente. O impeachment é visto como algo articulado dentro de gabinetes, dentro do gabinete do AES, dentro do gabinete de alguns ministros do STF. E qualquer pessoa mentalmente saudável, digamos assim, que vê aquele debate e assistiu as notícias e participou de tudo do impeachment, vai perceber que aquilo está realmente muito manipulado. Então, acho muito triste e preocupante, até porque, acho que dentro da academia brasileira, dentro das universidades, pode ser que daqui uns 10 anos, 20 anos, isso seja usado como uma referência para demonstrar o que foi o impeachment. Ah, mas sem dúvida. E vai ser também em escola de jardim da infância. É, pois é. É assim, Fernando, você tocou numa coisa da visão internacional, mas assim, a imprensa internacional, a mídia em geral, internacional, é extremamente ignorante com relação ao Brasil. E não só o Brasil, porque, assim, quando você olha, por exemplo, vou pegar um clichê, CNN, tá? Ah, você está fora do Brasil, ou mesmo no Brasil, assistindo o CNN. A América Latina não aparece nunca. Quando tem eleição, aparece. Em 2013, aparecia, escrito embaixo, Brazilian unrest, certo? Quando tinha aquelas manifestações. Venezuela está sempre aparecendo, porque é um escândalo e tal. Mas eles ignoram a América Latina. Digamos assim, o mundo rico, grosso modo, ignora. Está sempre olhando para a África, porque os caras atravessam a NADU, para a Europa. Então, eles estão sempre olhando ali para a África com medo. Exato. O Oriente Médio está sempre dando pau. Sim. Então, estão olhando para o Oriente Médio. A Rússia e a China são dois gigantes que vivem no pé do Ocidente ali, criando problema econômico, inclusive. Bom, e a Rússia geopolítica. Mas, assim, então, isso que você fala do risco do documentário produzir uma visão distorcida, eu tenho a impressão que esse documentário vai exatamente ao encontro da visão distorcida que a mídia tem do Brasil. Ah, sim, isso é verdade. Porque quase todo jornalista no exterior é petista, entre aspas, quando fala do Brasil, eu quero dizer. Sim. E, assim, a outra coisa que eu queria saber de você é, assim, você acha que esse documentário, sendo apresentado em escola, sendo apresentado em universidade, oferece algum risco para o processo que o país está passando? É, eu acho que isso vai depender muito, aí agora falando internamente, de como a direita vai reagir a isso, né? O Renan, por exemplo, ele tem a tese, o Renan do MBL, ele tem a tese de que isso pode avivar na direita brasileira o sentimento de caramba, nós voltamos a perder a guerra, ou pelo menos precisamos reagir a isso de alguma forma. E hoje a única produção sobre o ponto de vista da direita, e não é uma visão imparcial mais uma vez, né, mas é o nosso ponto de vista sobre o que aconteceu no impeachment, que está em diversas plataformas, é o documentário que o MBL produziu, o Não Vai Ter Golpe. Só que está longe de ser internacionalizado, como o Democracia... Dificilmente será. É, dificilmente será, né? Porque não é de esquerda. É, pois é, exatamente. Então, a tentativa agora é fazer com que a direita reaja a isso, pelo menos internamente, e tentar diminuir esse dano de alguma forma. Obrigado, Fernando. Foi um prazer. Prazer foi todo meu. Passou rapidinho, né? Agora eu vi, agora eu lembro. Vai treinando o campo visual. Ficou com medo do tênis? Exato. Aquele tênis branco. Falei, mais três segundos vem o tênis. É, é, é.